Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. O meu nome é Damiana Silva, caso você ainda não me conheça. E no vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho. Ele é fácil de fazer, facílimo, e na minha opinião é bem delicado, ó, bem bonitinho. Então, eu particularmente gostei. Eu espero que você também goste. Vou te falar aqui a questão do caseado, pra ele dar certinho, ó, pra você começar com essas argolinhas e terminar com essas argolinhas aqui, ó. Aqui é porque eu ainda não cortei a linha, não fiz o arremate. Mas pra você terminar com as duas argolinhas também, você tem que ter um número múltiplos de 4 mais 2. Então, você vai contar dessa forma. Começou aqui o seu caseado, ó, você já conta. Um, dois. Pronto. Esses dois é os mais dois que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você vai contando de 4 em 4 até o final do tecido. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu vou aqui até o finalzinho pra você ver que dá certíssimo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E o finalzinho? Um, dois, três, quatro. Tá bom? Então, qualquer dúvida que você tenha, deixa aí nos comentários que eu vou te ajudar. Eu vou usar uma linha de tex 378, ó. Essa daqui é a Charme. E a agulha eu vou usar a 1,75. O meu caseado, ele foi feito com três correntes de separação. E na parte do canto, tem seis correntinhas. Eu vou deixar o link do caseado na descrição, caso você queira ver. Então, vamos começar aqui fazendo a laçada. Venho aqui, ó, nessas seis correntinhas e vou contar aqui debaixo, ó. Uma, duas e três. Na terceira, eu entro e faço um ponto baixíssimo pra prender a minha linha. Vou trabalhar aqui cinco correntes. Três, quatro e cinco. Venho aqui no pontinho do caseado próximo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo no ponto do caseado. Aqui eu tenho duas argolinhas de cinco correntes. Agora, eu trabalho quinze correntes. Dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Venho aqui, ó. Vou pular esse quadradinho e esse aqui também. No pontinho do caseado, do segundo quadrado, eu entro e faço um ponto baixo. Agora, eu volto a trabalhar as argolinhas de cinco correntes. Então, são duas argolas. Cinco correntes, ponto baixo no ponto do caseado. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ponto baixo aqui no pontinho do caseado. Ó. Agora, eu volto a trabalhar essa argola aqui de quinze correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Pulo o primeiro e o segundo quadradinho. Aqui, ó. No pontinho do caseado do segundo quadrado, eu entro e faço um ponto baixo. Agora, eu vou repetir tudo de novo. Primeiro, as duas argolinhas de cinco correntes, depois a de quinze, tá bom? Cheguei aqui no final. Eu venho aqui, ó, na terceira correntinha, contando aqui de baixo, ó. Uma, duas e três. Na terceira, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Viro o trabalho. Vamos pegar aqui na primeira correntinha dessas cinco. E fazer um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. Na terceira, um ponto baixíssimo. E dentro dessa argolinha, ó, nesse espacinho, você entra e faz outro baixíssimo. Trabalha uma, duas, três, quatro e cinco ponto baixo aqui na próxima argolinha. Agora, vamos trabalhar aqui nessa argola maior. Eu vou fazer primeiro duas correntinhas. E agora, eu vou virar essa argola. Assim, ó. Você presta atenção pra virar todas da mesma forma, assim, na mesma direção. Então, veja bem. Eu vou virar a minha assim, ó. Desse jeito, tá? E se você quiser virar ela assim, ó, é a mesma coisa. Mas, não esqueça que as próximas tem que ficar desse mesmo jeito. Pra ficar bonitinho, né? Com acabamento bonito. Então, vamos lá. Eu vou virar assim, ó. É só virar mesmo. Não tem dificuldade, ó. Pega aqui e gira ela. Formando essa argolinha. Faz a laçada. Entra na argolinha. Vou pegar de novo. Entra nessa argolinha. E vamos trabalhar aqui quatro pontos. Pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Vou fazer aqui três correntinhas e mais quatro pontos altos. Pronto. Terminou aqui o quarto ponto. Duas correntes. Vem aqui na próxima argolinha de cinco correntes e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco ponto baixo aqui. Na próxima argola, trabalho duas correntes e vou repetir o leque. Então, eu vou virar, ó, na mesma direção. Faço a laçada, entro aqui nessa argolinha e vou trabalhar o primeiro ponto alto. O segundo. O terceiro. E o quarto. Uma, duas, três correntes. Laçada. Entra aqui na mesma argola e faz mais quatro pontos. Pronto. Terminou o quarto ponto, duas correntes. Vem aqui na próxima argolinha e faz um ponto baixo. E aí, você vai dar sequência da mesma forma. Deixa eu te mostrar como vai ficando. Ó. Fica assim. Agora, você vai pegar esse leque, ó. Puxa os pontinhos e puxa aqui pra cima. Pra ele ficar aqui bem no centro dessa argola, tá? Todos, você vai fazer da mesma forma. Puxa o leque, ó. E puxa ele pra cima. Fica assim, tá bom? Então, eu vou completar aqui a minha carreirinha e volto pra gente continuar. Pronto. Pronto. Chegando aqui no finalzinho, eu vou trabalhar as cinco argolinhas. Venho aqui, ó, na terceira corrente dessa última argola e faço um ponto baixíssimo. Vou virar o meu trabalho. Vamos fazer a última carreirinha. Ó, venho aqui na primeira corrente e faço um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. Na terceira, um ponto baixíssimo. Dentro do próprio espaço, outro ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro correntes, laçada. Vem aqui, ó, no espacinho de três correntes aqui do leque e vamos trabalhar quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Agora, eu vou fazer quatro correntes. Venho aqui, ó, na primeira e na segunda laçadinha do ponto e faço um ponto baixo. Trabalho mais quatro correntes. Venho no ponto baixo que eu acabei de fazer e faço outro ponto baixo, ó. Nas duas laçadinhas. Faço outro ponto baixo. Mais uma vez, quatro correntes. Três e quatro. Venho no ponto baixo, nesse último ponto baixo que eu fiz. Pego na primeira e na segunda laçada e faço um ponto baixo. Faço a laçada, entro aqui, ó, no mesmo espacinho de correntes e vou trabalhar quatro pontos. Um. Dois. Três. E quatro. Agora, eu faço quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui, ó, na argolinha de cinco correntes e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. E vamos repetir tudo de novo aqui nesse próximo leque. Então, primeiro, os quatro pontos. Vem aqui, ó, na primeira e na segunda laçadinha do último ponto alto e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui no ponto baixo, ó, pega na primeira laçada e na segunda. Faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Pega aqui, ó, no último ponto baixo. Sempre na primeira e na segunda laçadinha. Faz outro ponto baixo. E agora, completa os quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Uma, duas, três, quatro correntes. Vem aqui na argolinha e faz um ponto baixo. E aí, você vai dar sequência da mesma forma até o final do seu tecido. Deixa eu arrumar esse aqui pra você ver como vai ficando. Ó, é só puxar os seus pontinhos. Puxa aqui, ó, pra ficar bem no centro da argolinha, como eu já falei. O outro do mesmo jeito. Fica assim, ó, o seu barradinho. Simples e fácil de fazer. É, quando chegar aqui, ó, no último, na sua última argolinha, não tem necessidade de voltar pra mostrar por quê. Quando você fizer o seu último ponto alto aqui dos quatro, você trabalha quatro correntinhas. Vem aqui na terceira correntinha. Vem aqui, ó. Faz um ponto baixíssimo, uma correntinha pra prender e corta a sua linha. E aí, tá prontíssimo o seu barrado, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.